Um dos grandes mistérios de uma galáxia muito distante é por que os mandalorianos não tiram o capacete. É porque o Pedro Pascal é bonito? É porque eu descobri que ele é de outra série? Hein? Quer saber? Quer saber? Ninguém perguntou, mas eu vou dizer mesmo assim. Porque sim, obrigado por assistir. Pra se tornar um mandaloriano, a pessoa passa por um ritual, uma cerimônia, chamada o caminho de mandalor. É como se fosse um batismo em uma religião. Os que concordam em aderir ao código não podem remover o capacete na frente de outras criaturas vivas. Na frente de droide, pode. E se for meio droide? Aí não pode, porque também é meio vivo. Quem retira é considerado um apóstata. Palavra que eu nem sabia que existia. Pra se redimir desse pecado, deve se banhar nas águas vivas de mandalor. E de preferência não afundar. Quer dizer, pode até afundar e vai se redimir, mas aí não adianta muito. Eu acho. O clã dos filhos da vigia segue estritamente. Esse código de moral do caminho. This is the way. This is the way. Já outros mandalorianos pertencentes a outros clãs, como a Bukatã do clã Krizz, por exemplo, não seguem isso. Eles tiram o capacete à vontade e enxergam os filhos da vigília como membros fanáticos de um culto. Mas falando do clã do Jinjarin, ficam algumas questões. Como eles comem? Como eles tomam banho? Como eles dormem? E como eles fazem a... Mas há uma margem nisso, como a gente viu no capítulo 4 da terceira temporada de Mandalorian. Quando eles se separam para fazer refeições. Vai cada um para um canto, eles podem tirar o capacete para comer mais à vontade. É óbvio que para tomar banho ou dormir sozinhos, eles devem tirar o capacete. Já para... Fica aí a dúvida. A Bukatã e o Jinjarin representam pontos conflitantes de um mesmo povo. Como outras sociedades polarizadas, que só existem em mundos ficcionais. A única coisa com a qual todos concordam é que o bebê Yoda é fofo. This is the way. This is the way. This is the way.